...que teve no momento em que marcou o golo. A Benfica que ainda está com a bola. Há falta, diz o árbitro da partida. Falta o cérebro, Valde. E com o Ruben Neves também em dificuldades. Este foi o lance de há pouco. E agora o lance que dá origem à falta assinalada pelo árbitro. E talvez o jogo também feito pelo futebol do Porto com mais calor nesta fase final. Agora foi preciso ao ver vários jogadores do Porto beberem água no banco de futebol antes. A verdade é que também é uma situação que já pesa também. Até porque estamos praticamente em cima do apico final. E há um cansaço colado também por parte de alguns jogadores do Porto. E isto também traduz-se ao nível do pensamento. E as tais precipitações que temos falado em alguns momentos do jogo. Vamos então para o Livre a favorecer a equipa do Porto e aliás a equipa do Benfica. Estava a olhar ali para Ruben Neves que acaba por sair do terreno de jogo. Ele que foi assistido. Ainda está de resto a ser assistido fora das quatro linhas. Vamos para o Livre a favorecer a equipa do Benfica. Então o Livre perigoso. Não está lá a baliza da João Costa. Estamos já em período de descontos. Nesta partida em que o Porto vai vencendo por 1-0. É um golo que aparentemente quase vai direito a destesias da formação bem-situlista. Tem golo marcado pelo jogador da Benfica. Não é sem...